Quais alterações eu posso fazer numa carabina? O que eu posso mudar? O que eu posso botar de diferente nelas? Cara, muito cuidado, presta atenção no que eu vou dizer nesse vídeo, tá bom? E eu tô seguindo a lei brasileira, que não foi eu que fiz, né? Não foi eu que fiz. Eu vou falar pra vocês o que pode, o que não pode fazer, e o que é permitido e o que também não é. Quer saber? Fica de olho no vídeo. Antes de começar o vídeo, pelo amor de Deus, existe várias pessoas que fazem isso, existe várias pessoas que ganham a vida com isso, tá bom? Eu não tô aqui pra falar mal dessas pessoas, eu não tô aqui pra dizer que essas pessoas estão fazendo algo de errado, tá bom? Eu não tô dizendo nada disso, tá bom, gente? Eu não tenho nada contra ninguém e cada um ganha seu dinheiro da forma que achar que é correta. Mas tem um bocado de cara que faz isso, Tiago. Então, o que é que eu faço? Mande mensagens pra eles e pergunte, cara, essas adaptações que tu faz são permitidas? Que eles vão te dizer o que eles fazem pra ser permitido. Pronto, beleza? Tá bom? Eu não tô julgando ninguém, não tô dizendo que eles estão fazendo o errado. Acredito eu que eles saibam de alguma lei que autorize o que eles estão falando. Então, você vai ver vários canais no YouTube mostrando isso, mostrando essas adaptações que ficam bonitas pra caramba. Mande mensagem pra eles, não pra mim, porque eu não faço. Mande mensagem pra eles e pergunte, cara, isso é dentro da lei? Você me dá algum documento pra comprovar a nota fiscal dessa carabina? Pergunte lá pra eles, tá bom? Que eu não sei, beleza? Nós temos uma lei. E o que eu vou falar é baseado nessa lei que, como eu já disse, não fui eu que fiz. A nota fiscal de um produto é a identidade dele, entendeu? É a identidade. Na identidade vem dizendo, por exemplo, na minha identidade vem dizendo que eu sou com pele clara, parda, branca, que eu tenho os cabelos pretos, né? Que eu tenho as petecas dos olhos pretos. Do nada eu me pinto de azul, boto meu cabelo de outro jeito, mudo meus olhos, mudo meu queixo, boto uns queixão daquele, faço o preenchimento, boto uns dentão de vampiro. O cara, quando for olhar pra minha identidade, for olhar pra mim e vai dizer, cara, crachá, cara, crachá, rapaz, isso aqui não é tu, não. Não, moço, que eu fiz umas modificações. Algumas pessoas que fazem modificação, eles têm que fazer outro documento de identidade. Vocês estão entendendo? Minha nota fiscal diz que isso aqui é uma SAG R1000, ação, gás RAM de 60 quilos. Se eu mudar o gás RAM dela pra 70, vai estar diferente da nota fiscal. Não vai? Tô começando a entender. Aqui diz que a Rádio Sun Strike Edge, quando eu peguei ela, ela era movida a mola. Entendeu? Eu mudei a mola, botei uma gás RAM e mudei a coronha. Me diz, a nota fiscal dela funciona hoje? O cara que vai ler a nota fiscal. Rádio Sun Strike Edge, ação, mola, coronha de polímero. Rapaz, entendeu? Caso de lunetas, reddots, são acessórios. Acessórios é uma coisa, modificações é outra. No site do exército vem dizendo que a gente não pode mudar a ação da carabina. Mudar de gás RAM pra PCP. Mudar de carabina, gás RAM, PCP pra arma de fogo. E aí que não pode mesmo. Ainda vai ser porte ilegal. Isso jamais, em portas e alguma você pode fazer. Então, novamente mais uma vez. A nossa lei diz isso. Quais alterações podem ser permitidas? Mudar a ação? Não, tá bom? Na nossa lei não vem dizendo nada sobre coronha ou sobre gás RAM. Não vem dizendo. Mas, cabe da interpretação de quem pegar. O cara vê a nota fiscal. Se ele perguntar se a carabina é gás RAM, ele vai abrir e desmontar pra ver o gás RAM? Não. Então, se eu mudar pra mola e gás RAM, vai ser difícil saber. Entendeu? Agora, se vem dizendo que ela é gás RAM, que é no calibre 4,5 e o cara mudou o cano dela e botou um cano maior. E o cara mudou a ação pra PCP. É igual aquelas de CO2, que o pessoal modifica e bota pra PCP. A nota fiscal vem dizendo que é CO2 e a carabina é PCP. Vocês estão conseguindo me entender, gente. Eu não tô aqui pra falar mal de ninguém ou de quem faz isso e nem dizer que os caras tão fazendo a coisa errada. Algumas pessoas dizem que a gente pode acrescentar essas informações na nota fiscal. De tudo que foi alterado. Pode? Eu acredito que pode, né? Você bota lá a nota fiscal e vem dizendo, ah, eu fiz no armeiro tal, modifiquei isso, modifiquei isso, modifiquei isso. Mas mudar a ação, não. Uma PCP, se eu botar um cilindro maior é errado? Eu acredito que não. Entendeu? Por quê? Porque você não mudou a ação dela. Você só aumentou o cilindro. Entendeu? Gente, novamente, eu não tô falando mal de quem faz. Pelo amor de Deus. Vocês têm que assistir meu vídeo e entender o que eu tô falando. Eu tô falando desde o início. Nós temos uma lei. Nós temos uma lei que não foi eu que fiz. Aí quando você vem perguntar pra mim, Tiago, eu tenho uma cara, uma SAG R1000. Eu tô pensando em modificar ela pra PCP. Será se fica bacana? Aí eu digo, cara, isso não é permitido. Tiago, mas tem uns caras que fazem e até postam vídeo no YouTube. Beleza. Mas eu, eu, não posso dizer pra tu fazer. Porque se um dia tu for parado numa blitz e o cara perguntar. E ele vai dizer, ah, mas o Tiago disse que pode. Vocês estão entendendo o peso que isso pega em cima de mim? O cara não vai dizer, não, eu fiz porque eu quis fazer. Diga que você fez porque você fez. Não vai dizer e botar a culpa em outra pessoa. Não. Você tem que estudar e ver a lei. A lei diz isso. Mas o cara fez aquilo. Não, eu vou botar o meu na reta. Bote o seu na reta, não bote o dos outros, não. O pessoal tem aquela mania de querer levar o outro. Entendeu? É isso. Tem muita gente criticando, falando, até a figurinha do meu vídeo. Eu falando que a P15 enche a 400 bar. Que eu errei. Eu até fiz o vídeo falando que eu errei. Agora não é porque o abestado do Tiago errou que você vai fazer isso. É, eu vou encher até 400, porque o Tiago disse. Dá para perceber que eu cometi um erro. O manômetro não vai nem 400 bar. Não vai. Então o cara que vê ali, o cara interpreta. Ops, acho que o Tiago errou. Deixa eu comentar aqui o vídeo. É isso, gente. Fiz outro vídeo me retratando. Gente, eu cometi um erro. Eu me empolguei e falei 400. Simples. Mas pode ter um cara que vai encher a 400 bar e vai botar a culpa em mim. Ah, porque eu vejo o vídeo do Tiago. Mesmo eu colocando fixado lá que eu errei. Não, mas eu vou... Eu vou fazer isso porque o Tiago mandou. Limpar a roça, ninguém limpa. Limpar a louça, lavar a louça da casa. Gente, lave a louça. Ajude sua esposa. Ninguém vai fazer. Mas a coisa que ele quer... É por isso que eu digo para vocês. As modificações vai depender muito da modificação. Tiago, essa lei funciona. Gente, a lei tem que funcionar. Respeite a lei. Nós seguimos leis. Tiago, e os caras que estão fazendo não estão seguindo a lei? Eu não sei. Tiago, tu acha certo ou errado o que ele fala? Eu não sei. Eu não sou ninguém para julgar ninguém. Eu não julgo ninguém. A única pessoa que eu julgo é eu. Cabelo assim meio abaitolado. Não. É meu. Eu posso me olhar e me julgar. Agora eu não vou julgar ninguém. Eu nem digo. Quando a pessoa pergunta... Tiago, esse cara aqui tu conhece? Eu digo... Não, cara. Eu não conheço. Tu sabe se é confiável? Eu digo... Eu não conheço. Tiago, esse aqui pode pegar. Eu digo... Eu não sei. Eu não conheço. Eu não sei. Eu não opino. Entendeu? Não conheço. Não sei. Eu não opino. Eles estão fazendo certo ou errado também. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu estou aqui para dizer para vocês, baseado na lei, nossa lei, o Código do Brasil, a lei do Brasil, que lá vem falando que essas adaptações, mudar a ação da carabina não pode. Não pode. Não pode. Só isso. Só isso. Então, novamente, mais uma vez, gente, pelo amor de Deus, assista o vídeo todo para você entender. Assista o vídeo todo. Não estou criticando ninguém. Não estou falando mal do serviço de ninguém. Eu estou falando, baseado na nossa lei, o que é que pode e o não pode, tá bom? As alterações que você pode fazer dentro da lei, respeitando a lei. Se por acaso eles fazem isso, pergunte para eles, cara, como é que fica a questão da nota fiscal? É dentro da lei isso? Se ele te afirmar isso, beleza. Tá bom? O importante é a gente seguir sempre, sempre, sempre a lei. E, novamente, antes de finalizar o vídeo, eu não estou dizendo que ninguém está fazendo nada de errado. O vídeo é baseado na lei. Eu vou falar isso o vídeo todo dia. Eu vou deixar um textozinho aí, o tempo todo dizendo. O tempo todo dizendo. Mande mensagem para os caras para saber como é que eles fazem, tá bom? Eu vou até entrar em contato com uns, para poder fazer outro vídeo explicando isso direitinho, tá bom? Beijão na bunda. Se inscreve no canal. Dá aquele like. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.